Bom dia, gente! E aí, pessoal? Hoje é sábado, 8 de dezembro, e nós estamos começando mais um dia de rotina diária aqui no Japão. Gente, hoje a gente tem muita coisa pra fazer. Meu Deus, a gente tem que passar em muitos lugares. A gente tem que gravar alguns vídeos também, né? Porque a gente tá preparando vídeos pra ficarem prontos, pra postarem quando a gente estiver no Brasil. Porque, né, a gente acaba passando bastante tempo com a família, tudo, mas a gente não quer esquecer do canal, né? É verdade, eu acho que a gente pode deixar até agendado, né? Porque quando a gente foi pro Brasil da última vez, deixava a noite inteira carregando e, sei lá, parecia que ia dar algum problema, né? Então, agora a gente tá indo lá na casa dos primos do Issao falar tchau. Porque eles estão indo embora do Japão. É, a Isa, o Miguel e o Tadashi. Eles estão indo embora do Japão, né? Porque o Miguel, ele tem que fazer uma cirurgia, acho que das amígdalas, que ele tem amígdala grande demais. Então, assim, ele tá sofrendo com isso, né? E eles preferem que o Miguel faça cirurgia no Brasil, que é mais fácil, né? Daí, tá perto da família deles também. Então, essa decisão deles e aí a gente tá indo lá pra falar tchau. Eles não tão indo hoje exatamente, eles vão no meio de semana. Mas eles já tão indo hoje pra casa de um outro primo, né? Que vai levar eles no dia do embarque. Então, a gente vai lá falar tchau. E é isso que vai acontecer agora nessa manhã, né? Já tão com uma alas prontas já e, assim, é vivendo e aprendendo, né? Como a gente não tem filho, serve como lição pra gente, né? De repente, futuramente, quando a gente for ter, a gente tem que ter certos cuidados com o filho. Porque a gente não faz ideia, né? A gente não sabe porque a gente não tem filho mesmo, mas é assim, gente. A vida é essa. Só quem tem filho que sabe as preocupações que vive e os problemas que passa. E num país diferente, complica mais ainda, né? A vida é essa, enfrentar as dificuldades e é isso daí, gente. Então, aqui, vamos falar sobre os comentários do vídeo da semana passada. Quem pediu pra mandar um beijo foi a Daniele Barbosa dos Santos. É a Daniele e o Gilberto, eles são de Garopaba, Santa Catarina. Então, um beijo pra vocês, obrigada por acompanhar o nosso canal. O próximo pedido escreveu assim, Manda beijos pra mim e pra minha família. Adriana Souza, de Interlago, São Paulo, adoro vocês. Então, um beijo pra Adriana e pra família dela. Nayarissal, boa viagem, bom descanso. Manda um alô pra mim, Claudio Missi, de Yokohama, Kanagawa, Ken. Então, um alô aí pro Claudio Missi. De Yokohama, a cidade do estádio lá. Um estádio lá em Yokohama. É, quero muito conhecer Yokohama porque parece ser uma cidade muito linda. Se for que é marina, né? É, tem marina. Se for que tem praia ali perto, se for que é perto do mar, não é? Isso, tem porto também. É bem pertinho de Tóquio, né? Quase que a gente foi um dia que a gente tava lá em Kanagawa, mas não fomos, mas ainda iremos. Era meio longe, né? Tinha que pegar a trilha e demorar um pouco lá, né? É, acho que foi por isso que a gente não foi. Mas iremos. Então, obrigada, né? Por você que tá aí no Japão e acompanha a nossa vida. Manda um abraço pra nós, Wendy e Édipo, de São João da Boa Vista. Adoramos vocês e seus vídeos. Então, um abraço pra esse casal que tá sempre presente aqui no canal. O próximo recado foi deixado no Instagram pelo Renato Mussarri. Ele falou, no próximo vídeo, manda um beijo pra minha namorada, que se chama Mara. Ela te acompanha de Cornelio Procopio e é sua fã. Menino, o que que é isso? Mas não é artista pra ter fã, não. Então, vamos considerar aqui a Mara como mais uma amiga que a gente fez aqui no YouTube, né? Então, Mara, um abraço pra você, um beijo. Muito obrigada por acompanhar a gente. E Cornelio Procopio é do lado da nossa cidade, né? Nossa, é muito perto e eu tenho muitos parentes em Cornelio Procopio. Próximo comentário foi deixado pela Carla Borja. Ela falou, manda um beijo pra mim. Então, um beijo mandado pra Carla Borja. E o último comentário foi da Domingues Tatiana, também lá do Instagram. Manda beijo pra mim no vídeo, vou ficar muito feliz. Sou a Tatiana de Presidente Prudente, filha da Manuela. Meu marido é o Adriano, que já está no Japão. Meu Deus, a Tatiana, ela deixou praticamente a árvore genealógica da família dela, né? Ela deixou aqui filha da fulana, esposa do ciclano. Mas então, um beijo pra você e toda a sua família. Eu também tenho muito parente em Presidente Prudente. Eu tenho parente em vários lugares, né? E vamos continuar o nosso dia aí. Hoje está bem frio, estava o quê? Ontem a noite estava a 6 graus, né, Issao? Agora está 8. Agora está 8. Mas a gente já está aqui, ó, com uma roupinha térmica. Essa aqui de baixo, ó, é a blusa e a calça. E é térmico, então a gente fica bem quentinho. Vou falar um negócio aqui pra vocês. O que eu fiz, o Issao desceu ali pra falar com o primo dele, é... Eu não gosto de despedidas. Eu sou uma pessoa muito emotiva. E eu não gosto de falar tchau pra ninguém, sabe? Quem mais é assim igual eu? Tipo assim, às vezes, se eu sei que alguma pessoa vai embora ou que eu vou ter que me despedir da pessoa, eu finjo que nada está acontecendo, sabe? Eu já fiz isso algumas vezes. Tipo, quando eu vim pro Japão, não lembro se foi com a minha irmã, eu acho que eu sabia que eu não ia mais conseguir encontrar ela antes de vir. Quando a gente se despediu, tipo, eu fiquei meio que, tipo, como é que fala? Meio que disfarçando, pensando assim, ah, a gente se vê ainda, entendeu? Mas pra não ficar aquele clima de despedida. Quem mais é assim? Eu não gosto, não. Você gosta? Despedida? A gente fala tchau pras pessoas. Ah, é esquisito, né? É diferente, porque como a gente está no Japão e a pessoa vai pro Brasil, é tipo assim, é esquisito, né? Essa sensação é esquisita. É triste. Não, eu não acho triste, eu acho esquisito. Eu acho que... Eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou muito positiva. Eu acho que vai dar tudo certo, então, tipo assim... Não, também acho que vai dar tudo certo, mas tô falando esse momento de falar tchau, entendeu? Eu não gosto. Tipo, quando a gente vai passear no Brasil e a gente volta, tipo, uns três dias antes, uns quatro dias antes, assim, porque a minha mãe também é muito emotiva. Ela já fica triste, ela já muda o semblante dela, sabe? E eu já fico sentindo aquilo e... Tipo, meus últimos dias no Brasil, assim, eu já passo na base da melancolinha. Se eu for embora sem falar tchau, você vai me quebrar? Vou te quebrar. Tá registrado, viu? Tá fazendo um boletim de ocorrência. Quê? Você vai fazer um boletim de ocorrência? Vou. Ocorrência no YouTube, você vai ver. Ô, rapazinho, conta aqui pra mim. Tu vai no avião? Como vai o avião? Avião grande? Eu sou chique, como que você vai ouvir? Ladies and gentlemen, welcome to Dubai. Nossa, topzera, hein? Topzera, hein? Bye, bye. Já fomos lá, nos despedimos do nosso primo, né? O primo do Issao ainda vai ficar em casa até terça, né, Issao? É, ele vai pausar lá, só que a esposa e o filho do Miguel já se foram, né? Na verdade, eles vão ficar lá pra, né, lá perto de Nagoya ali, só que a viagem ainda é mais pra frente, hein? É no meio da semana, o outro primo vai levar eles, né, pra pegar o ônibus da Emirates, na verdade, né? Então é isso, né? Eu não gosto muito de despedir de ninguém, mas a vida, a gente sempre tem que despedir de alguém, né? Incrível como a gente sempre passa por isso, de ter que despedir de alguém. Inclusive agora eu tô chegando aqui no shopping, que a gente vai tomar um café da tarde com as minhas amigas do serviço, que é também meio que uma despedida, né? Mas eu acredito que eu não vou filmar, porque é bastante gente, daí eu acho chato ficar perguntando pras pessoas, sabe? Eu posso filmar? Porque às vezes tem gente que não quer e também não quer falar que não quer, sabe? Mas aí antes de eu ir no café, eu vou passar na Daiso pra ver se eu acho uns chaveirinhos. E no mais é isso, então também queria deixar aqui registrado no vídeo, desejar boa viagem pra Issa, pro Miguel, pro Tadashi, né? Que Deus abençoe a vida de vocês no Brasil, né? Que tudo dê certo com a cirurgia do Miguel. Obrigada por esse um ano e pouco que vocês viveram no Japão, fizeram companhia pra gente, né? Todos os momentos que a gente passou aqui no Japão, com certeza vai ficar guardado no nosso coração, né? Desculpa se talvez a gente não pôde fazer mais ou estar mais juntos, porque a vida também é bem corrida. Mas eu espero que a gente tenha sido boa companhia pra vocês, como vocês foram pra gente. Resumo da obra foi que eu andei, 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 não achei o que eu tava procurando. Vou ter que procurar em outra Daiso. Eu quero aqueles chaveiros diferentes, de sushi, sabe? E não achei. Mas eu vi que tem. Mas não são em todas as Daisoas que tem, porque eles vão trocando as coisas conforme passa o tempo, né? O shopping ainda tem um tempinho pra mostrar pra vocês, olha, essas caixas que eles deixam prontas pra pessoa comprar e presentear as pessoas. É um preço bem carinho, mas porque é presente, né? Caixa de azeite. Comida mesmo, né? Engraçado, no Brasil a gente não pensa de comprar uma comida assim, em caixa de presente e presentear uma pessoa, mas aqui no Japão é muito comum. Engraçado, no Brasil a gente não pensa de comprar uma comida assim, em caixa de presente Em caixa de presente, a gente não pensa de comprar uma comida assim, em caixa de presente Acabamos de chegar em casa, a gente passou no mercado rapidinho e tá muito frio lá fora, gente do céu. Pegamos bem poucas coisas assim, porque como essa é a última semana que a gente vai ficar no Japão antes da nossa viagem, né? Pegamos só coisinhas assim pra fazer alguma comidinha rápida. E isso vai congelar tudo? Não. Um molho ali pra fazer macarrão, leite, essas coisas assim. Aqui eu passei lá na farmácia do shopping que tava com muita promoção. Na verdade essa meia aqui não tava na promoção, mas eu peguei pra levar pra minha avó uma meia de compressão. E eu já mandei uma dessa pra ela, né? Ela gostou bastante. E aí eu tô levando outra. Essa marca aqui, Daughter School, é uma marca muito boa de meias ortopédicas, de compressão, de palmilha. Então é muito boa essa meia, né? Como ela tem varizes, então alivia um pouco a queimação nas pernas. E o que tava na promoção que eu peguei foram esses perfumes. Tava num preço bem bom. Esse daqui eu peguei pro Issal, ele custou mais ou menos 20 dólares. Então uns 75 reais mais ou menos. Me falem o preço desse perfume, porque eu não tenho noção. E esse daqui eu já uso ele há muito tempo, não consigo me libertar desse perfume, ele é muito bom. E ele tava mais ou menos uns 30 dólares. Então uns 100 reais mais ou menos. E ele é muito bom esse perfume, eu amo ele. Bom, agora a gente vai gravar o vídeo que eu pedi pra vocês mandarem lá no Instagram as perguntinhas. E depois é só. Vamos ficar aqui em casa, vamos descansar, vamos dormir. Porque também a gente tem que aproveitar amanhã que é domingo pra arrumar as últimas coisas, né? Pra ver tudo que tá faltando. Porque no meio de semana a gente trabalha e fica tudo muito corrido. Queria mostrar uma coisa pra vocês que eu ganhei de uma das amigas que trabalha lá comigo. E gente, eu amei! Assim, ela aceitou em cheio. Então, Erika, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo carinho de todos esses anos trabalhando comigo. A gente trabalhou muito tempo juntas, assim, de dupla na mesma máquina. Obrigada de coração pelo carinho, pela amizade seu, do Denilson, tá bom? Mas aí ela me deu essa lembrancinha. Essa lembrancinha não, esse presente, né? E gente, eu amei! Eu vou mostrar, peraí. Olha isso, meu Deus! É um pijama! Gente, olha isso que quentinho, que fofo! Olha aqui que maravilhoso! E ele tem brilho! Olha! Olha só, ele brilha, gente! E ela acertou em cheio, porque eu não tinha pijama de inverno e eu tava pensando de comprar um. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Muito obrigada! Bom, como vocês viram, acabamos de gravar. Vou gravar um vídeo para vocês. E vamos encerrar a nossa rotina por aqui, né? Porque eu ainda vou tomar banho, vou fazer um carezinho para a gente comer. E essa semana também vai ser a nossa última semana aqui no Japão, né? Antes da nossa idade para o Brasil. Fiquem ligadinhos, a gente tá preparando vários vídeos aí para vocês. Não percam, né? Não percam, né? Ativem o sininho para receber as notificações. E segue a gente lá no Instagram também, porque a gente tá lá quase todos os dias, né? É difícil o dia que a gente não tá. É, eu tô vendo, né? Você fica ali direto, ali. Interagindo. Ah, mexe aqui, fica mexendo e volta. É no bumerangue, assim, ó. Bumerangue. Isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso dia. Se inscreve aí no canal. E continue acompanhando a nossa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matané! Tchau, tchau, tchau.